No Vida Mais Leve deste sábado, falaremos sobre osteopatia e seus benefícios para a saúde do nosso corpo. O nosso convidado será o fisioterapeuta especialista em osteopatia, Samuel Tonetti. Não é isso, Samuel? É isso aí. Espero vocês para falar um pouquinho sobre como funciona essa especialidade da fisioterapia, seus benefícios e fazer uma breve demonstração de como é uma consulta de osteopatia. Nós te esperamos. Até sábado!